Em todo samba que faço Tem espaço eu ponho o mar Em todo samba que faço Tem espaço eu ponho o mar Mãe Oxum me dá licença Que eu gosto de navegar Em todo samba que faço Tem espaço eu ponho o mar Marinheiro é, marinheiro ar Marinheiro é, só vai se perder no mar Marinheiro é, marinheiro ar Marinheiro é, só vai se perder no mar Tu te lembras da partida Acenaste um pano branco Mãos ao ar, fala contida Choro preso em acalanto Desce as costas pra areia Não voltaste nunca mais E hoje eu rezo pra sereia Devolver a minha paz Marinheiro é, marinheiro ar Marinheiro é, só vai se perder no mar Marinheiro é, marinheiro ar Marinheiro é, só vai se perder no mar Mãe do mar e o sofrimento Que carrego na cantiga E estancou o movimento De toda forma de vida Marinheiro é, marinheiro ar Marinheiro é, marinheiro ar Marinheiro é, só vai se perder no mar Marinheiro é, marinheiro ar Marinheiro é, só vai se perder no mar Mãe do mar e o sofrimento Que carrego na cantiga Que estancou o movimento De toda forma de vida Avistei meu marinheiro Nos braços de Emanjá Que carrego na cantiga 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 Marinheiro é, marinheiro é, só vai se perder no mar.